Tenham cuidado, rapazes, que não dancem com maldade. Não se agarrem muito a elas, não se esqueçam que os pais delas já foram da bocadar. Vamos por no escurinho e se há o que acontecer. Passam-na bem disfarçada e também quebreada. Podemos ter todo mundo a passear Vamos dançar e gostar, e gostar devagarinho Porque a dançar ninguém nos leva ao mal E é normal se for com um juizinho Ora, a dançar e gostar, e gostar devagarinho Porque a dançar ninguém nos leva ao mal E é normal se for com um juizinho Ora, a dançar ninguém nos leva ao mal